Olá, sejam bem-vindos à Relojoaria JJ. Eu sou o Jefferson Ramos e é com grande prazer que eu apresento um pouquinho mais do nosso universo para vocês. A Relojoaria JJ é uma empresa que já tem 5 anos de idade. Olha lá, 5 anos, passou rápido, né? Muita gente tem me acompanhado aí e agora nós já estamos completando 5 anos. É mágico! São 5 anos de muito trabalho, 5 anos de intensidade. E esse ano aqui nós temos uma novidade que são os sapatos masculinos. Que em breve já vou falar mais pra vocês. A Relojoaria JJ, nós trabalhamos com consertos de relógio, desde os mais básicos consertos como troca de pilha, troca de pulseira, troca de vidro, até consertos mais complexos como revisão de mecanismo, restauração de relógio. E hoje o nosso carro-chefe seria a restauração de relógio. E por quê? Eu costumo dizer que nós não estamos restaurando um relógio. Nós estamos restaurando uma história. Porque todo relógio tem uma história, percebe? Que aquele relógio que você ganhou do seu pai, ele tem um grande valor sentimental pra você. Ele pode ter 10, 15, 20 anos, mas você guarda ele com muito carinho. E nós fazemos esse trabalho de restauração. Ou aquele relógio que você comprou com o seu primeiro salário. Aquele relógio que você comprou quando você foi pra uma viagem no exterior, fazendo aquele cruzeiro que você planejou durante muito tempo pra poder realizar. Então, quando a gente pega esse relógio pra fazer a restauração, eu costumo dizer que a gente dá um talento geral nele. Desde a troca do vidro, troca de mecanismo, polimento da caixa, polimento da pulseira. Deixa ele novo de novo. Esse hoje é o nosso carro-chefe. Fora isso, nós fazemos todos os serviços ligados à relogioaria. É esse o problema que nós resolvemos. Problemas relacionados à relógio. Na parte de vendas, nós trabalhamos com produtos masculinos e femininos. De diversas marcas. Entre elas, vou citar algumas que é Tecnos, Magnum, Oriente, Seiko, Citizen. Tem grandes marcas que nós trabalhamos aqui, bem renomada. E pro público masculino, esse ano nós temos uma novidade, que são os sapatos. Olha esse sapato, que coisa linda. Sapato, acabamento artesanal, solado de couro. Acabamento primoroso. Esse sapato com relógio, não tem muita ligação. No começo me perguntaram, Jefferson, por que sapato e relógio? E eu falei, o sapato... E eu respondi pra essa pessoa dessa maneira. Sapato, ele tá ligado muito no meu estilo de vida. Porque eu uso sapato durante seis dias da semana. Então, eu quero me sentir elegante. Eu quero me sentir confortável. Então, pensando em algo que faz bem pra mim, eu quero poder entregar algo que faz bem pras outras pessoas. Essa pergunta surge por quê? A relogioaria é muito tradicional. E a relogioaria, ela tá ligada, tá linkada, né? Muito com ótica ou muito com joalheria. E quando coloca relógio com sapato, é algo que não soa tão claro pras pessoas. Então, é justamente isso que eu quero deixar pra vocês. Um homem, quando você vai ver o estilo dele, ou seja um executivo, ou mesmo uma pessoa que trabalha no dia a dia, um corretor, um médico, um advogado, independentemente da profissão, ou você vai casar, ele tá vestido com um bom sapato, um bom cinto, um bom relógio. Então, ele faz parte desse cotidiano nosso. E eu quero poder oferecer isso com a mais alta qualidade pra vocês. Então, essa é a minha intenção. Pra vocês, fica o convite. Nós estamos localizados na Avenida Paranaguá, no número 1903, no centro de Hermelino Matarazzo. Se vocês não conhecem ainda a nossa relogioaria, será uma grande satisfação recebê-los aqui. E JJ é só gratidão desde o início. E logo, logo será o nosso aniversário. Teremos algumas promoções exclusivas aí pra vocês. Espero que vocês aproveitem bem. Já estou pensando nisso. Um forte abraço a todos. E fica a minha gratidão pra todos vocês que assistiram até esse momento. Gratidão.